Por que teu coração está batendo forte assim? Ainda está dizendo que não vai conseguir Que sou teu amigo ao fim Mas cadê o meu amigo? Cadê as promessas? Todas elas eu não tenho a criança O meu filho ainda está na água O seu filho ainda está no mundo E o meu Tu lembra quanto eu disse para a Abraê Eu vou fazer antes uma prevenção Porventura eu não mais te sinto meu Tu lembra quanto eu disse para a Abraê Eu vou te ressaltar com falsas na tua fé Com o pecador Porventura eu não cumpri Quem quer me adorar eu disse Me deixe de solvado sem te adorar eu disse E adre de um lugar sem te adorar eu rio E a minha dor se movimentar, com surpresa e parar, parar de respirar, Eu sou o meu coração e agora, eu sou o meu coração e agora, eu sou o meu coração e agora.